O título da mensagem encerra uma pergunta, qual é o sentido da vida? E respondemos esta pergunta citando o Salmo 37, versículo 4, onde lemos, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. É o texto e a resposta que damos, a resposta qual o sentido da vida, como posso encontrar propósito, realização e satisfação na vida? Terei o potencial de realizar algo de significância duradoura? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos, mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo e por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado alguns objetivos anteriormente estabelecidos. Um jogador de beisebol, que alcançou o hall da fama deste esporte, foi questionado sobre o que gostaria que lhe tivessem dito quando ainda estava começando a jogar beisebol. Ele respondeu, eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao topo, não há nada lá. Muitos objetivos revelam o quanto são vazios apenas depois de vários anos que foram perdidos em sua busca. Em nossa sociedade humanística, as pessoas vão atrás de muitos propósitos pensando que neles encontrarão sentido. Entre eles estão sucesso nos negócios, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento, fazer o bem aos outros, etc. As pessoas já viram que mesmo quando atingiram seus propósitos de prosperidade, relacionamentos e prazer, havia ainda uma grande lacuna interior, um sentimento de vazio que nada parecia preencher. O autor do livro bíblico Eclesiastes expressa este sentimento quando diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Este autor tinha prosperidade além da medida, sabedoria maior de que qualquer homem do seu tempo ou do nosso, mulheres às centenas, palácios e jardins que eram a inveja de outros reinos, a melhor comida, o melhor vinho e toda forma possível de diversão. E ele disse em dado momento que qualquer coisa que seu coração quisesse, ele buscava. E mesmo assim, ele reuniu a vida debaixo do sol. A vida vivida como se tudo que nele, nela há, é o que podemos ver com nossos olhos e experimentar com nossos sentidos, como sendo sem significado. por que existe tal vazio? Porque Deus nos criou para algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora. Disse Salomão a respeito de Deus, ele também pôs a eternidade no coração dos homens. Nosso, dos nossos corações, nós sabemos que o aqui e agora não é tudo o que há. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vemos que Deus criou a humanidade e a sua imagem. Gênesis 1, 26. Isso significa que nós somos mais parecidos com Deus do que qualquer outra coisa, qualquer outra forma de vida. Nós temos, nós também vemos que antes da humanidade cair em pecado e a maldição vir sobre a terra, as seguintes afirmações eram verdadeiras. Primeira, Deus fez o homem uma criatura social. Gênesis 2, 18 a 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 19. Havendo, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma de as suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da carne que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Versículo 25. E ambos estavam nus o homem e a sua mulher e não se envergonhavam. Gênesis 2, 18 a 25. Deus deu trabalho ao homem. Gênesis 2, 15. e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 3. Deus tinha comunhão com o homem. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ponto 4. Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26. E disse Deus fazamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Qual o significado disso? Eu creio que Deus tinha como intenção com cada uma destas coisas acrescentar realização à nossa vida. Porém, tudo isto, especialmente a comunhão do homem com Deus, foi adversamente afetado pela queda do homem em pecado e consequente maldição sobre a terra. e agora passando para o último livro da Bíblia, no Apocalipse, ao final de muitos outros eventos do fim dos tempos, Deus revela que irá destruir a atual terra e céu que conhecemos e conduzirmos ao eterno estado, criando um novo céu, uma nova terra. Neste tempo irá restaurar a comunhão total com a humanidade redimida. Alguns da humanidade terão sido julgados indignos e jogados ao lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam de Deus, abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras e deu o mar os mortos que neles havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e a maldição do pecado será eliminada. Não haverá mais pecado, tristeza, doença, morte, dor, etc. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas e aqueles que creem herdarão todas as coisas. Deus habitará com eles e eles serão seus filhos. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. portanto, chegamos ao ponto inicial de que Deus nos criou para termos comunhão com ele. O homem pecou quebrando tal comunhão. Deus restaura essa comunhão completamente no estado eterno com aqueles julgados dignos por ele. Agora, passar a vida inteira alcançando qualquer coisa e todas as coisas apenas para morrer separado de Deus pela eternidade seria mais do que fútil. Mas Deus providenciou uma maneira não apenas de tornar possível a eterna alegria espiritual. Em Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, mas também para vivermos esta vida com satisfação e sentido. Então, como esta eterna alegria espiritual e o céu na terra são obtidos, o sentido da vida restaurado é através de Jesus Cristo. como fizemos alusão sobre o real sentido tanto agora como na eternidade, é encontrado ao se restaurar o relacionamento com Deus, relacionamento que foi perdido quando Adão e Eva caíram em pecado. Hoje, este relacionamento com Deus somente é possível através de seu filho Jesus Cristo, Atos 4, 12, João 14, 6. Nós lemos, então, Jesus convidando-nos todos para a salvação. Vou ler o texto aqui de Atos 4, 12, onde está escrito o seguinte, que fica de incentivo para nossos ouvintes. Diz o texto aqui, Atos 4, 12, diz, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí está a recomendação bíblica, você quer uma vida feliz eternamente, aqui está, fora desta pessoa Jesus, não há outro meio. João 14, 6, nós lemos agora o Evangelho e nesta palavra lemos, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem, vem ao Pai, se não por mim. Precisamos de Jesus, é o que temos realçado aqui, sobretudo em nossas palestras, não indicando propriamente uma igreja, mas dizendo da verdade bíblica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse nome é o que temos mencionado, Jesus Cristo. A vida eterna é recebida quando alguém se arrepende de seu pecado, a não querer mais continuar nele, mas que Cristo o mude e faça dele uma nova pessoa, uma nova criatura nos seus conceitos, na sua escolha, e comece a confiar em Jesus Cristo como Salvador. E veja qual é o plano da salvação para mais informações sobre este assunto tão importante, é a Bíblia que nos mostra isso. Porém, o real sentido da vida não é encontrado meramente em descobrir Jesus como Salvador, apesar de quão maravilhoso ser. Ao invés disso, o real sentido da vida é encontrado a se começar a seguir Jesus como seu discípulo, aprendendo dele, passando tempo com ele na sua palavra, a Bíblia, tendo comunhão com ele em oração, caminhando com ele em obediência aos seus mandamentos, se você é um descrente ou talvez um novo crente, você deve estar dizendo a si mesmo, isso não me soa assim tão incrível e realizador, mas por favor, leia um pouco mais, escute mais, Jesus fez a seguinte declaração, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11 28 a 30 e continuando eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância João capítulo 10 versículo 10 então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la há e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la há Mateus 16 24 e 25 e nos salmos encontramos o seguinte salmo 37 e versículo 4 deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração deleitar-se alegrar-se ser feliz e aqui o salmo está dizendo deleita-te também no Senhor Senhor Jesus e ele te concederá os desejos do teu coração e o que todos estes versículos estão dizendo é que nós temos uma escolha nós podemos continuar buscando guiar nossas próprias vivas vidas com o resultado de vivermos uma vida vazia ou podemos escolher seguir a Deus buscando a sua vontade para as nossas vidas com todo o nosso coração o que resultará em uma vida vivida por completa tendo os desejos do nosso coração atendidos e encontrando contentamento e satisfação isto é assim porque o nosso criador nos ama e deseja o melhor para nós não necessariamente a vida mais fácil mas a com mais satisfação para finalizar eu gostaria de compartilhar uma analogia emprestada de um amigo pastor se você é um fã de esportes e decide ir a um jogo profissional você pode poupar algum dinheiro e pegar um lugar bem baratinho longe da ação nas posições mais altas do estádio ou você pode gastar bem mais ficar bem perto e aproveitar com mais vivacidade e ação é assim na vida cristã assistir a obra de Deus em primeira mão não é para todos os cristãos de domingo eles não pagaram o preço assistir a obra de Deus em primeira mão é para os discípulos de Cristo que o é de todo coração aquele que parou de ir atrás de suas próprias vontades a fim de seguir os propósitos de Deus em sua vida eles pagaram o preço rendição completa a Cristo e a sua vontade eles estão vivendo a vida ao máximo e eles podem encarar a si próprios seus amigos e seu criador sem remorso você já pagou o preço sente vontade de servir a Deus se a resposta é sim você nunca mais sentirá fome de sentido e propósito diferente então aí está quase que o resumo da Bíblia qual o sentido da vida repetindo o Salmo 37 4 deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração teu coração beijo que o e o